Existem duas componentes para a memorização das escalas Uma componente é a memorização dos dedos A outra é visual, por exemplo Ao pegarmos o falso de nido, por exemplo E eu vou memorizar o desenho dela Tem essa nota branca que é desse lado E essa Não quer? Pegando o Si maior Sei que eu tenho todas as escalas pretas E por aí vai Ré maior Um falso tenido E um doso tenido O Mi maior Tem essas duas e essas duas Então tem uma componente que é visual E uma componente que é Motora, dos dedos Que seguem essas lógicas Que eu estou mostrando aqui nesse vídeo Vamos falar de um exercício muito eficaz Para estudarmos as escalas Vamos pegar o Si maior Eu vou tocar as primeiras duas notas Depois as primeiras três Depois as primeiras quatro Observa, né? Tem a passagem de polegar As primeiras cinco As primeiras seis Sete E oito De novo Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Quando você fizer esse exercício Depois descobre que a sua mão Aprendeu o caminho Para tocar a escala Vamos fazer aqui por exemplo O Ré bemol A mesma coisa voltando Ao fazer o exercício Descobre que a sua mão Sabe muito bem o caminho Por fim, eu quero lhe dar uma sugestão Estude sempre lentamente Não tenha pressa Lembre-se A repetição é a coisa mais importante Ok? Toque sempre relaxado E com o auxílio de um metrônomo Meça a sua velocidade E aumente aos poucos Boas estudas